Não é mais dono dos direitos da música dele, um bilhão de reais. Não, fora que ele, até um tempo atrás, ele era o patrocinador, patrocinado, o Master da Calvin Klein. Tem a própria marca de roupa Drew, que é gigante. É o Justin Bieber. É o Justin Bieber. É o Justin Bieber. Mas aqui, eu já conheço o Justin Bieber. Só das músicas, ele continua ganhando dos shows. Dos shows, ele ainda ganha. Ah, ele tá tudo. Ele tava sempre feito um vídeo. Eu vou fazer foto, ele não dá mais. Ele faz bem, eu faz foto. Mas, ó, Pedro, tu acha que ele tem um nível de fama que não é saudável? Tipo assim, não é que não é saudável. É difícil. É difícil viver aquela vida de nível de fama. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tu conhece gente que tem esse nível. Ser a Anitta já é difícil pra caralho. Se for o contato que eu tive, assim, tipo... Ah, tu namorou com ela, né? Aí eu já esqueço. Não, e é minha amiga hoje em dia. Hoje em dia é minha amiga, cara. Eu vi a conta difícil, tá ligado? A vida dela, assim, tipo... É, é muita coisa, muita tensão, é muita gente. É muita fama. É uma vida difícil pra caralho, cara. Claro, tem os benefícios. Claro. Mas imagina o Justin Bieber, irmão. Cara, o Justin Bieber vai... A diferença que o Justin Bieber vai, tipo, pra Mônaco. Vai pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Vai pra Índia. Qualquer lugar. Não consegue andar.